Olha o cara jogando em cima do jogo E agora? Tá com o trem lá? Tá ligado? Aí é osso, hein? Vamos passar de passarela Oi? Eu? Eu? Ué Bateu Ô Oi? Só de rolêzinho, gravando, pô Pode querer te siga lá no YouTube, pô Tamo junto, vai aparecer lá no vídeo Valeu Nossa, me agiu, saindo com barulho, velho Mano, a peça e o dinheiro tá lá em casa, é só levar pra arrumar Olha o barulho, essa bike, velho Maneirão, né? Do nada, velho, do carro Eu espero, tipo assim, um lecado nosso Ai, caralho Muito bom desses aqui Ei Ô, viado Agora eu vou borrar Olha o cara jogando no segundo jogo, velho Olha só Tchau 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 Fiquei pra trás ali, velho Tinha um caminhão atrás de você com muita maldade Ele jogou em cima de mim Depois eu falei no vídeo, mano, o cara tá de maldade em cima do João agora, mano Olha o cara jogando no João, velho Olha o cara jogando no João, velho Caminhãozinho pequenininho Tem um busão gigante lá atrás, velho Tem um busão gigante lá atrás, velho Tem um busão gigante lá atrás, velho Oxe Oxe, o trem tá parado aqui também Não passa, viado Tá tudo parado Vai tomando Maneirão fazer isso, agora aprendi Vai passar por onde? Vai passar por onde? Virar aqui? Tá tudo parado Agora andou Não, mas tá gigante o trem Caralho 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 Você achou que ela acompanha 29, rapaz? E aí, Chará Qual que é a fita? Vou tirar pra essa ideia Ai, eita Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL